Eu sou o deputado Eduardo Barbosa. Estou envolvido aqui na Câmara dos Deputados nos projetos que são desenvolvidos para ampliarmos a transparência e a participação da população junto a essa Casa Legislativa. Tanto é que hoje nós já temos diversas ferramentas que possibilitam ao cidadão acompanhar principalmente os gastos da Câmara e dos Deputados. Temos que avançar ainda mais naquilo que estamos defendendo junto ao movimento internacional que é a Câmara Aberta, um legislativo aberto, como também defendemos o governo aberto. E por isso fizemos uma proposição de um projeto de lei que garanta a participação efetiva do cidadão na tramitação de todos os projetos de lei que estão aqui na Câmara dos Deputados. E como que será essa proposta se ela aprovada? O cidadão terá a oportunidade de ter voz nas comissões que analisam os projetos de lei, tanto favoráveis ou contrários a eles. Nós teremos aqui um mecanismo de filtragem de todas as posições daqueles internautas que acompanham os projetos de lei e o período de participação, dando a eles a condição de opinarem e os próprios internautas escolherão aqueles que poderão representá-los. E em um determinado momento da tramitação desse projeto nas comissões, ele terá voz de forma presencial ou através de mecanismos da internet. Sendo assim, o relator desse projeto terá que também responder a essas posições, acolhendo a proposta ou rejeitando, mas com justificativas que possam demonstrar que os eleitores e o cidadão influenciaram de fato no debate e na discussão desse projeto. Por isso que estamos aqui colocando o nosso PL à consulta pública, através do ICLEGES, que já permite aos eleitores darem as suas contribuições. E seria fundamental que nesse projeto específico vocês possam influenciá-lo, inclusive nos ajudando na tramitação e aprovação da proposta. Conto com a participação de todos vocês. Muito obrigado.